Mas olha, o negócio é o seguinte, gente, Maiara e Maraíza, né, e Maiara que vocês sabem que se separou, segundo as contas do casal, pela décima vez, né, Maiara e Fernando Zó, volta com essa história no show, ai meus chifres, como dói, faz aquela coisa de dor de cotovelo e continua cantando. Eu acho, particularmente, que agora já virou show, pra gente que é dessa área, que já tá acostumada a ver tanta coisa nesse mundo, de meu Deus, no começo a gente já falava, olha, isso é golpe de publicidade, porque já começou assim, briga separa, ela quer, ele não quer, ela força a barra de um lado, ele foge do outro, já era uma coisa muito complicada. Depois, né, quando eles insistiam tanto, a gente falou, bom, deve ser realmente um amor, uma coisa assim, e continuou em idas e vindas. E aí, ontem, ou anteontem, não me lembro, eu ainda coloquei na coluna, eu acho, que eu faço no Instagram, essa história na qual eu acredito muito, que assim, tem uma hora que tem que parar de insistir, que às vezes, isso é uma triste realidade, amor só não basta, e tava me parecendo que fosse o caso deles, a partir do momento que tá, se acerta, né, fala, aceita e fala assim, não, é amor de verdade. Porque se o universo não aceita, não adianta insistir, tem uma coisa espiritual nessa história, existem isso mesmo, né, que você vai, bate, você insiste, ele insiste, o casal insiste, e a coisa não rola, não funciona. Então, respeita, é o universo que não aceita, então, é um sinal que cada um tem que seguir o seu próprio caminho. Ok, se fosse a décima separação, conscientizada, e acabou, agora não, vem e começa tudo de novo com essa história de chifre, então é porque gosta, então vai querer levar chifre a vida inteira, e aí merece, né, é uma escolha, tá certo? Toda hora aí você puxa e encolhe, eu fico pensando que deve ter alguma explicação científica, pode ser uma doença isso. Autoestima. Esse vai e volta. Chama autoestima. Não é, não é possível, dez vezes. Mas dessa vez ele não tá aceitando, ele tá bravo, ele falou que não sabe que ela bebeu, porque ele não fez nada disso, não teve chifre nessa história. Ah, mas todo mundo, ele ficou negando, 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 eu acho que assim, resolve logo, você quer. Logo, já não dá mais pra fazer logo, mas são duas, são três, e toda vez também esse negócio de chifre, e faz, e acontece. É, o show, não é? Entendeu? Porque se você tá percebendo que tu tá sendo chifrada, você tá continuando por quê? Sim. Se você tá num relacionamento que você tá sentindo que tem uma dependência emocional, igual as pessoas falam, não, porque é dependência emocional, procura ajuda. Tudo é possível. Eu acho que é questão de ajuda. Agora ficar rodando nessa mesma história, toda vez, toda vez, toda vez, vamos parar, gente. Aliás, respeitem vocês mesmo, porque a gente não precisa saber daquilo que vocês passaram lá dentro. Se foi chifrado 10, se foi chifrado 20, se foi chifrado... É, a gente tá fechou, cantando o bem, o sucesso e pronto. É, porque talento não falta por ali também. Agora, esse negócio da vida pessoal... Desgasta. Fala, Felipe. Eu acho que é autoestima dos dois. Os dois estão com o anjo da guarda-preso. Libera o anjo. Como é que libera o anjo? Ah, libera o anjo dos dois. Tem um banho? Manda andar, vai voar, vai conhecer outros fatores. Banho pro anjo voar. Vai, 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 vai fazer outra coisa, vai conhecer outros corpos, entendeu? Pelo amor de Deus. Até porque essa história já tá chata. O dia que eles casarem, ninguém vai querer cobrir. Fica com a outra, não pode? Não, não vai casar. Ela é marcada pra novembro, passou pra dezembro, rompeu. Não, ninguém vai querer cobrir. Fica com a Maraísa, não pode? Troca, às vezes tá errando a menina, né? Tchau.